Oh, meu Senhor, em este mundo, eu não há vida tanto, e por eu, sono contento, sono contento. Oh, meu Senhor, eu te ringrazio, e eu, o único que lhe ha volto, grazie a ele, pelo tudo que lhe levou, que lhe levou, também. Oh, meu Senhor, eu, o único que lhe levou, sua vez, eu, o único que lhe levou. Obrigado.